e fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje aqui na barra norte barra sul queridos e minhas queridas e aí como é que estão vocês nós aqui estamos de boa na lagoa vou mostrar o trechinho aqui da nova nova orla revitalizada aqui do primeiro trecho foi revitalizado tá prontinho aqui não está 100% a 98% é a parte que dá da pista dos ônibus ainda que vai ser feita a ciclovia faixa de corrida olha que bonito que está aqui olha o piso top nem a iluminação os postes de noite de a gente tem que ver de noite como é que é e os postes parece um cigarro eu já tá se falando no vídeo dele que é verdade e ela tem as ruas leds em volta das árvores de noite as árvores iluminadas e ali tem o trecho da pista de caminhada e corrida aqui ó aqui é para a parte da pessoal correr fazer a corrida caminhada aqui a parte da ciclofaixa também é um degrauzinho para dividir e também o perigoso não já tá se falou no vídeo dele é meio perigoso esse degrau aqui mesmo que o pessoal quem de bicicleta não pegar aí e vim para cá né para dividir bem a pista tem que ficar de olho mas olha que lindo que ficou mesmo os coqueiros todos com a luzes de led embaixo para iluminar o rapaz da restinga aqui também os coqueiros o pessoal já tá aproveitando aqui a não tá 100% falta algumas coisinhas ainda né e as crianças passeando ali sem vergonha o acesso na praia também ó tem luzinha de noite ó acesso na praia chuveirinho chuveiro no lugar correto agora no meio da areia né olha só não era que chique o chuveiro todo de metal ó verinho de primeira em só tá funcionando não ligar a água ainda a madeira reforçada também aqui no deck da barra norte as madeirinhas filhinhas umas madeira bem reforçada olha a praia ali olha a chuva fez um joguinho para as crianças brincar que legal essa ideia do chuveiro em cima da madeira não ficou muito bom acesso né ela é parte da faixa de segurança vai ter a faixa de segurança que vai atravessar para o outro lado também aqui depois de tudo prontinho vai ficar muito bom depois de tudo ok as lixeiras também as lixeirinhas chique e o cachaceiro virou homem de família troquei a noite pelo dia o que mais que tem olha só que legal academia pessoal malhar é muito bom os aparelhos os aparelhos aço inoxidável final para não enferrujar com marizia também olha que legal o pessoal se exercitar aproveitar os coqueiros no meio da calçada os coqueiros também de noite iluminado deve ser muito lindo todos eles com iluminação quem queria o vídeo da nova orla tá aí ó os bancos modernos também olha só calçadinha os bancos combinando com as lixeiras o que que aquilo ali o barulhinho o escorrego, o balanço e olha que legal aqui o que que é feito no chão e é igual aquele do dog park do churastei lá é um piso emborrachado a criança cair não se machuca olha só que legal a criançada não se machuca se cair olha ali o mini bidu parede do bidu esse o bidu quando era criança quando era nenê quando era menor quando era criança o bidu quando era nenê quando era bebê olha aqui tem um aqui com o dogras e a dai estavam brincando esse dia gravaram uns stories na pracinha aí tem dog park mais à frente aqui também as crianças brincando ali na rexíngula não poderia estar brincando mas tudo bem eles vão isolar bem a área para o pessoal não ir ali porque ali é para criar vegetação ali mais um acesso e mais um chuveiro eles tem que botar aquelas cerquinhas ali em volta é vai ser colocada a cerca aqui para o pessoal não brincar na rexíngula ali eu me encantei no chuveiro no chuveiro é uma coisa linda maravilhosa aqui maravilhosa a ideia sai da areia não vai fugir toda a calçada a calçada o calçadão aqui vai sujar os pés também aqui já plantaram os matinhos já na volta está crescendo aos poucos né ficaram coqueiros novos quantos metros amor já fizeram aqui será uns 500 quase e ali vai ser a parte do brt o ônibus vai ser a pista do ônibus no lado de lá também aquela parte ali das árvores continuam as mesmas vão continuar no mesmo lugar não foram mexidas em nada e os novos quiosques também estão estão finalizando ainda né vai ficar chique ó os gosques mais modernos vai ficar muito top olá olá olha só o acabamento bem interessante muito protegido do vento da chuva botou uns leds vou botar uns leds vou botar uns leds botar umas cores olha que moderno muito top o que tu achou amor oi o que que tu achou top né nossa eu me encantei o pessoal quer correr ali ó corre na pista clarinha no lado de lá só bicicleta os veículos eu me encantei mesmo uns banquinhos modernos olha os banquinhos chique tudo bonito é diferente isso aqui é é pedra madeirinha acho que é curiosa né é madeirinha é de madeirinha muito lindo hein top de linha e ali o dog park as crianças a passear tudo inox também ó tudo inox também ó tudo inoxidável já estamos aí ó correndo estão aproveitando lá ó até o cleitinho fubata ali ó até o cleitinho tá curtindo o cachorro o cachorro bonito aqui também é branco ai ele tem olho claro olha só que o bumbum efe efe cuidando do outro ali efe efe e aí cara ele tem um olho azul é muito lindo efe que lindo hein gente eu ia mostrar o olho dele o olho azul efe efe o cara quer entrar lá então não pode entrar pra lá não ele quer entrar no dog park brincar com os outros efe é só pequeno pequeno primeiro trecho né aqui já termina imagina isso aqui até o final toda toda a orla assim vai ser top aqui tem a vegetação também efe efe a vegetação tá crescendo ele vai ser a parte do ônibus essa pista vai ser a pista do onde o ônibus vai se quer botar o ônibus elétrico diz a teoria que vai ter ônibus elétrico no futuro aqui a gente espera que seja verdade oi oi sim bem mais larga a pista né porque a ciclovia normal ela é bem estreita já teve vários acidentes já pessoal caindo né sim passa um ônibus aqui eu acho aqui é pra esse pessoal correr fazer exercícios muito top e o print já faz o print aí depois pessoal top demais qual é a palavra chave que poderia ser? hum vamos ver eu já sei qual? quiosque isso a palavra chave do vídeo é quiosque comenta aí quiosque pra saber que você assistiu até aqui o vídeo você não pulou nenhum pedacinho curtiu cada momento desse vídeo maravilhoso gente olha a vista não até a vista melhorou né todo o panorama ficou melhor né isso aqui ainda não tá tudo prontinho isso aqui é só a primeira amostra né o que está por vir muito lindo muito muito top mesmo olha a felicidade olha a felicidade das crianças ali ó coisa linda tudo brincando olha só que a briga grande brincando e segue o líder que encanto que encanto os bichinhos até para os bichinhos se divertir tá legal olha essa aqui floriu bem tá bem florida de noite com a luz ligada então deve ser um olha a nave lá olha o paulinho das naves cadê o paulinho aí paulinho olha lá a nave azul paulinho comenta porte isso pra assistir o teu final é a terra das portes até o infarta infarta madalena reformaram ali pra combinar com a orla nova né pra combinar tá certo onde mais não tá nave lá também olha os filzão tão aproveitando desfilando com as naves muito lindo gente cada detalhe cadê ele ele não vê vem cá vem eu queria mostrar os olhos dele cadê ele oi oi ai tu também é lindo coisinha linda olha lá é folia é a gente só na minha opinião na minha humilde opinião tá top né por enquanto mas alguns detalhes que ainda vão ajeitar ainda quero ver esse quiosce quando estiver inaugurado aí sim o banheiro os banheiros públicos também na próxima etapa vai ter os banheiros dizem que iam fazer os banheiros subterrâneos agora se é verdade eu não sei oi e é isso aí galera então deixa nos comentários se você gostou o amor tem que comenta que vocês acharam aí pra mim ficar da mesma altura se for legal eu tenho que me abaixar quase me ajoelhar aqui agradecendo a cada um de vocês que estão com nós aí torcendo por nossa vitória muito obrigada valeu galera muito obrigado a todo mundo até a próxima nós valeu e vamos vamos